Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular, uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da barra utilizando esses objetos. Então, ele quer a massa da barra, prestar atenção. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em oito partes iguais. Em seguida, apoiaram-na sob a base triangular com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades até atingir a situação de equilíbrio. Então, eles foram mudando o apoio até equilibrar. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Então, o que a gente vai ter que pensar? Por que ele ficou equilibrado sem estar apoiado certinho no meio? Porque eu pendurei o arroz de um dos lados. Então, o que a gente tem que pensar? Primeiro, em torno de onde essa barra tende a girar, em torno de um certo apoio, que é onde ele está aqui. Só tem um apoio, não temos muita escolha. Existe uma força que puxa ele para girar no sentido anti-horário, que é o saco de arroz. Então, existe um peso do saco de arroz que está a três marcações de distância do nosso apoio. Enquanto que a gente tem uma outra força que faria ele girar no sentido horário, que é o próprio peso da barra, que como a barra é, opa, calculei aqui o peso do arroz, é 5 vezes 10, porque a massa é 5, né? M vezes G. Como a barra é homogênea, a força peso dela está bem no meio dela. Então, se tinha oito marcações, vai estar na marcação 4, que é uma para o lado do apoio. Então, o peso da barra está agindo aqui. Então, de fato, faria ele girar no sentido horário, por isso que ficou em equilíbrio, e está uma marcaçãozinha só. Então, o que a gente tem que pensar? Se está mais perto, quer dizer que a força é maior, está mais longe, a força é menor, por isso que ficou equilibrando. E qual que é a relação? Você multiplica a força pela distância, isso dá um momento, e o momento dos dois lados tem que ser igual. Nesse caso, a gente ainda teria uma força normal aí exercida pelo apoio, só que como essa força normal está exatamente em cima do apoio, em torno de onde a gente está considerando que ele vai girar, a distância é zero. Então, o momento relacionado a essa força normal vai ser zero. Então, vamos escrever passinho por passinho. Eu vou deixar para vocês de cabeça próxima, para vocês entenderem os dois tipos de raciocínio. O raciocínio de uma segunda fase, que é mais elaborada, a resposta toda bonitinha, organizada, e um pensamento rápido de primeira fase. Então, vamos lá. Então, o equilíbrio a gente tem que a força resultante é zero e o momento resultante é zero. Era para estar na mesma linha, mas não coube. A força resultante ser zero significa que todo mundo puxa para cima, tem que compensar todo mundo que puxa para baixo. Nesse caso, todas as nossas forças são na vertical. Então, o peso A mais peso B tem que ser igual a normal. Mas, a gente não conhece nem o peso B, nem a normal. Então, isso não ia ajudar em nada na nossa resolução. Só se a gente quisesse, é normal. Aí, a gente calculava o peso da barra e depois nos voltava. Mas, não é o caso. Então, ignoremos essa parte porque a gente não consegue fazer nada com ela. Vamos para a segunda parte. O momento resultante ser igual a zero é tudo um vetor, né? Eu estou considerando tanto os horários quanto os anti-horários. Então, eu tenho o momento do peso do saco de arroz, mais o momento do peso da barra, mais o momento do normal. Isso tem que ser igual ao vetor nulo. O momento da normal, eu já sei que é zero, porque a distância dele é zero. Aí, a gente escolhe o nosso sentido positivo. Por exemplo, foi escolher o positivo para sentido horário. Então, todo mundo que fizer girar no sentido horário, na verdade, é só o PB, é positivo. E quem faz girar no sentido anti-horário vai ser negativo. Então, o PA vai ser negativo. Enfim, está ao contrário. Mas, é isso aí. Deixa eu arrumar. Agora está certo. Eu fiz girar para o outro lado. Então, o positivo vai ser no anti-horário, que daí o PA é positivo e faz sentido. Menos o PB, que é no sentido horário, que é contra o nosso positivo. Então, é negativo. Aí, eu passo para o outro lado. Então, basicamente, o que a gente usa é que o momento das forças que faz girar no sentido horário é igual ao momento das forças que faz girar no sentido anti-horário. Nesse caso, a gente só tem duas. Então, o momento de uma, com certeza, tem que ser igual ao momento da outra. E o momento é a força vezes o braço. Então, é o momento, é a força que a gente está analisando, vezes a distância entre ela e o apoio. Então, no caso do PA, a gente tem a força valendo 50 e a distância valendo 3D, enquanto que no PB a gente não sabe o peso, mas é M vezes G, vezes a distância, que é um Dzinho só. Então, a gente tem D dos dois lados, a gente pode cortar o zero dos dois lados. Conclusão, a nossa MB é 5 vezes 3, que é 15, e isso está em quilogramas. Portanto, a resposta é a letra aí.